Oi meu povo, bom dia, bom dia, bom dia! Com alegria, a Pai do Senhor Jesus seja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. E você que não está bem, mas vai ficar, porque o nosso Deus, Ele nos garante isso na sua palavra. A palavra do Senhor vai nos falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, não sei quanto tempo você está passando por essa luta, por essa dificuldade, mas vai passar em nome de Jesus, tá certo? Então, vamos lá! Quero agradecer vocês que já estão comigo e vocês que estão chegando, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso canal, tá bom, minha gente? E o vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês, meus amigos e minhas amigas, tá certo? Hoje eu quero falar pra vocês sobre uma rifa que eu estou fazendo. Sim, eu criei uma rifa, na verdade, foi minha filha, né? Deus falou ao meu coração pra mim fazer. E aí eu falei pra minha filha e a minha filha fez pra mim essa rifa, né? É ela que está por conta, tá certo, minha gente? Então, essa rifa é pra quê? Quero falar pra vocês que essa rifa é pra me ajudar a comprar o aparelho celular pra mim, tá bom, minha gente? É, porque meu celular tá muito ruim. Eu tô vendo de tanta hora meu celular, ele queimar e eu ficar sem ter como nem falar no WhatsApp, porque eu só tenho ele, né? E esse é lá meu, ele é muito trava demais. Trava, 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 minha. Ele sai dos aplicativos, na hora que eu tô gravando um vídeo, o vídeo ele corta sozinho, para, sai da câmera. E foto, vídeo, não posso deixar nele, porque piora a situação. Então, todos os dias eu faço uma limpeza nele, tá certo? Todos os dias, gente. Porque se não assim, eu não consigo falar nem no WhatsApp. Você acredita? Que até no WhatsApp ele fica travando, sem querer sair do lugar, até o áudio que eu quero mandar, tá difícil. E aí, Deus colocou no meu coração pra mim abrir uma rifa, né? E aí, foi isso que eu fiz, né? Pedi pra minha filha, ela fez tudo certinho. E aí, ela criou essa rifa. O número é de 1 a 300, tá certo? Por que muito número? Porque, gente, um celular não é barato. Um celular bom não é barato. Quem já comprou o celular ruim sabe o quanto é difícil você gastar dinheiro com o celular ruim e depois ter prejuízo, ficar perturbado. Então, o número é de 1 a 300. Já foi vendido alguns números, tá certo? E o valor do número é 5 reais. Você que não pode ajudar, contribuir, mas eu peço uma coisa muito, muito, muito importante pra você que tá do outro lado que vai ver esse vídeo. Você pode orar por essa rifa, tá bom? Orar pra que Deus venha abrir portas, enviar pessoas que possam contribuir e me ajudar, tá bom? Então, a oração é muito, muito importante. E também você, amiga e amigo, pode divulgar pra mim, entendeu? Então, se você divulgar, você já está me ajudando muito, muito, muito. Aonde vai ficar essa rifa? Essa rifa vai ficar na minha comunidade. Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu tenho dois canais, tá certo? E essa rifa vai ficar nos dois canais. Então, quem puder compartilhar pra mim, né, nas suas redes sociais, vai me ajudar bastante, gente. Porque é muito importante divulgar, né, que vai que Deus toca no coração das pessoas e elas compram o número e assim está me ajudando. E assim o meu sonho vai ser realizado, que é comprar um aparelho de celular, gente. Não é fácil comprar um celular, não é fácil, né? Eu não sou aquela pessoa que sai comprando as coisas sem pensar, não, né? Já tem alguns anos aí que eu estou precisando, mas eu sempre pensando, Deus, como eu vou fazer? Então, Deus me deu esse direcionamento de abrir essa rifa. Foi Deus que falou o meu coração, faz uma rifa. Então, estou aqui pra obedecer e Deus vai abrir a porta através dessa rifa. Quero aqui também falar alguns nomes de algumas amigas que também já contribuíram, já me ajudaram, né? Quero agradecer de coração a cada uma delas. A primeira amiga que já contribuiu, que já ajudou, é minha amiga e irmã Fernanda Variedade. Gratidão, minha irmã, pela sua vida, pela sua família, que Deus continue lhe abençoando. A outra amiga e irmã foi a amiga, minha amiga Cacau. Eu esqueci agora o nome do canalzinho dela, gente, mas ela vai saber que é ela, né? Nossa amiga Cacau Vlogs, acho que é Cacau Vlogs e Receita. Se eu tiver errada, me corrija, tá bom, amiga? Porque eu sou esquecida, era pra não pegar o nome certo, mas vamos lá. Mas foi minha amiga Cacau, né? Que me ajudou também. Ela tem um canalzinho, gente. Deixa eu ver quem foi mais. O filho da minha amiga, França e Batista, também comprou, né? Pra me ajudar. Quem mais? Eu sei que algumas pessoas já contribuíram, tá bom, meu povo? E eu só tenho que agradecer a você que já contribuiu. Você que vai orar para que dê tudo certo. Você que Deus vai mandar para ajudar, né? Então, que Deus venha recompensar a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Por quê? De mim mesmo, gente, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso no céu. Que é Ele que dá recompensa a cada um de vocês, tá bom? E deixa eu continuar falando. Essa rifa, como eu falei, o número é R$5,00. De R$1,00 a R$300,00 o número, tá bom? Você pode escolher o número que ainda não saiu, que ainda ninguém comprou. Eu vou deixar na comunidade já o número que saiu, né? Já atualizado, tá bom? E você vai me perguntar, e o prêmio? É o que o prêmio? Me fala, qual é o prêmio, minha amiga? O prêmio é... No final, que eu vender todos os números, né? O final, eu faço o sorteio e o prêmio vai ser R$300,00. Então, o prêmio sorteado vai ser R$300,00, tá bom, minha galera? É o máximo que eu posso colocar para sortear, tá bom, minha gente? Se eu pudesse, claro que eu ia botar um prêmio maior, né? Mas não dá certo. Então, R$300,00 é o valor sorteado no final de vender todos os números, tá bom? Então, você que não pode comprar, mas eu peço, divulgai na sua comunidade, nas suas redes sociais. E se a pessoa comprar, você anota o nome dela e o número que ela escolheu e manda para mim. Vocês que têm aí meu WhatsApp, tá bom, gente? Manda para mim. Manda aqui para mim. Você que não tem meu WhatsApp, né? Que consegui vender números, você também pode deixar lá na comunidade um recado para mim. E eu entre em contato de alguma forma com você, tá bom? Mas quero aqui já agradecer pela vitória, porque a vitória é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Né? Então, Deus no controle de tudo, gente. Deus no controle de todas as coisas. Então, eu pensei muito, orei muito, mas Deus falou o meu coração para eu fazer isso. E graças a Deus, tem várias amigas aí divulgando para mim, né? E eu só tenho que agradecer, minhas amigas, por vocês divulgarem essa rifa. Amiga Edivanha também está divulgando. Amiga Franci Batista, Sítio das Plantas, também está divulgando. A minha filha Viviana também está divulgando. Deixa eu ver o que mais. Minha amiga Cacau está divulgando para mim também, né? Então, gente, são pessoas que estão comigo em todos os momentos. Pessoas que estendem a mão para mim. Qualquer hora que eu disser, eu preciso de uma ajuda, elas estão ali para me ajudar. Né? Umas contribuem, outras ora. E toda a oração, gente, é muito, muito, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, gratidão pela vida de vocês, por tudo, pela amizade, por tudo. Deus venha recompensar cada uma de vocês, meninas, que Deus colocou na minha vida para fazer parte da minha história, da minha trajetória, da minha caminhada, tá bom? Então, gratidão. Você que não pode comprar, não se preocupe. Ore. Ore para que Deus mande pessoas para me ajudar com essa rifa, tá bom? Não se preocupe. Você que é minha amiga, meu amigo e diz, ah, eu não posso comprar. Não te preocupa. Aqueta teu coração. Deus está no controle. Deus já preparou pessoas para comprar, para contribuir, para me abençoar, tá bom? Só de você orar, você já está me ajudando muito, muito, muito. Você nem sabe o quanto você está me ajudando em você orar para que dê certo, para que pessoas venham comprar, tá bom? E logo, logo nós estaremos fazendo esse sorteio em nome de Jesus, viu? E o sorteio não tem data, tá bom? Porque são muitos números. Então, eu quero vender o máximo que dê, tá bom, gente? Porque eu tenho que pagar o prêmio e eu tenho que comprar o celular. Então, bora lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou deixar nas minhas duas comunidades, tá bom? Tenho dois canais. Vou deixar nas minhas comunidades lá o cartaz lá da rifa, tá bom, gente? Então, o prêmio é 300 reais que eu vou sortear. O número para você comprar é 5 reais. E você que não pode comprar, não te preocupa. Aqueta teu coração, tá bom? Deus está cuidando, Deus está trabalhando no nosso objetivo. Então, é isso, minha gente. O vídeo de hoje falando para vocês dessa rifa, né? Que eu pensei, pensei, Deus, o que eu vou fazer? Deus colocou isso no meu coração. Então, quando vem de Deus, é porque Deus já preparou tudo, né? É dele que vem a nossa resposta. Então, é isso, galerinha. Cheiro no coração de cada uma das meninas que estão divulgando para mim. Vocês que já compraram, Deus abençoe. Vocês que ainda vão comprar, Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus, tá certo? E qualquer coisa, estarei por aqui informando a vocês. E sempre que os números for saindo, for atualizando, eu vou estar colocando na minha comunidade quais os números que já saíram, tá bom, gente? Então, é isso. Boa sorte para vocês, né? Boa sorte para todos nós. Então, é isso. Tem muita gente que disse que vai comprar, viu, gente? Muita gente, muita gente. Papai do céu preparou. Muita gente para comprar, né? É porque, assim, nem toda hora as pessoas têm dinheiro, né, gente? Vamos entender. Mas já estou feliz porque já estou de posse da vitória ou glória. Que tudo seja para a honra, para a glória do santo nome do Senhor. Tá certo, minha galera? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.